Estamos aqui numa casa antiga Estamos aqui numa casa antiga Uma casa antiga aqui no meio de uma estrada Que não tem ninguém Alguém já esteve aqui para achar ou achou algum enterro de dinheiro Mas muito estranho essa casa abandonada aqui Nesse lugar aqui A casa é muito antiga no meio de um campo Que tem uma visão incrível de uma paisagem geral em tudo que é campo aqui Agora é muito estranho aqui Esta casa antiga abandonada e uma das casas bonita aqui Vou entrar na janela ali vou 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 Vou ouvir a lei na janela ali É estranho aqui que tem uns grandes buracos aqui nessa casa Como alguém achou ou encontrou algum enterro de dinheiro aqui, muito antigo Porque os antigos falam que nessas casas antigas